A competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana. E a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de nove dos dez carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Moura.com.